Neste vídeo, hoje vamos trazer aqui, gente, informação interessante a respeito da abordagem do Bahia a Centravante, que é cobiçado e foi cobiçado pelo Bahia, pelo Vasco e por outros clubes. Vamos ver aqui detalhes a respeito das tratativas. Nós vamos trazer também novidade na base do Bahia com nova metodologia. Isso foi divulgado pelo esquadrão. Para completar, tem o Bahia Associação se inserindo em um espaço bem interessante e também informações sobre a partida. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal. Bora, Bahia! Vem com a gente! Fala, nação Tricolor. Uma boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, duas coisas. Primeiro, muito obrigado a cada um de vocês pelas mensagens. Vou tentar responder ao máximo a vocês. Muito obrigado pelas felicitações e, claro, que Deus nos abençoe nesse novo ciclo, com muita saúde e paz, não só para mim, mas para todos nós. Outra coisa que eu trago é para você aproveitar o cupom lá na Centauri, o cupom especial exclusivo Nike20, para você garantir mais 20% de desconto em todos esses produtos da Nike na Centauri. Tem chuteira, tem tênis, tem camiseta, tem mochila, tem short, tem boné, tem muita coisa legal. Clique aqui no link fixado no comentário também na edição do vídeo e aí você já acessa e garante logo essa oferta. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui esse registro, esse acontecimento, uma pena estar aqui, um torcedor símbolo do Bahia e aqui o Bahia trouxe. Ficou imenso o pesar, lamentamos o falecimento de Walter Catarin no corte do Santos, um dos torcedores símbolo do esquadrão. Bigode, como era conhecido, estava com 68 anos e lutava contra um câncer. Morador do bairro de Santa Cruz, em Salvador, era carpinteiro, tinha três filhos, ganhou destaque no filme Bairro Minha Vida e era figura carimbada atrás do banco de reserva na Fonte Nova. Tá aí, gente? Pena, né? E isso, a gente está aqui para registrar nossos sentimentos a todos os familiares e amigos desse grande tricolor que vai deixar saudade. Outra informação que eu trago para vocês é a respeito dessa situação nova lá no Bahia, a associação. Então, vamos trazer inicialmente esse registro aqui que o próprio Bahia fez no seu perfil. Bahia se filia ao Comitê Brasileiro de Clubes e à Confederação Nacional dos Clubes. Está aqui Emerson Ferretti, na foto, registrando o nosso presidente do Bahia. E vamos trazer aqui, inclusive, a explicação sobre o que se trata. E está aqui, gente, no site oficial bahia31.com.br. Bahia se filia ao Comitê Brasileiro de Clubes e à Confederação Nacional dos Clubes. E aqui está, gente. Nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, o Esporte Clube Bahia se filia ao Comitê Brasileiro de Clubes, CBC e à Confederação Nacional dos Clubes, FENAClubes, entidades responsáveis, respectivamente, pelo desenvolvimento dos esportes e por representar perante os poderes públicos os direitos e interesses gerais dos clubes. A novidade foi oficializada como almoço, que reuniu o presidente da diretoria executiva e do Conselho Direitivo do Tricolor de Aço, Emerson Ferretti, e o Endel Marques, e o diretor da FENAClubes no Nordeste, Marcelo Sacramento. Dessa forma, começamos a inserir o Bahia no ambiente olímpico, um compromisso da campanha e um dos pilares de minha gestão conjunta com o Paulo Tavares, afirmou Emerson. Está aí, gente. Bacana que isso abra portas e que o Bahia, a partir daí, comece a avançar no seu projeto envolvendo o Bahia Associação e os esportes olímpicos. Por falar em projeto, vamos trazer aqui agora essa nova informação do Bahia, e bem interessante, muito importante. Está aqui, gente. O Bahia postou de mais cedo. Novo gerente técnico metodológico foi apresentado no auditório da divisão de base Tricolor. Encontro também reunido e lideranças do time profissional que auxiliarão a implementação do modelo. Vamos ver aqui, gente, esse vídeo que o Bahia fez. Um espaço importante na direção do trabalho que a gente imagina para tornar a base do Bahia uma potência nacional, que é a chegada do Guilherme Torres. Meu nome é Guilherme Torres, sou novo gerente técnico metodológico da base do Bahia. Estou super feliz e motivado de estar desenvolvendo esse projeto. Além de toda a organização, vai ser baseado nos nossos valores. É um projeto de médio e longo prazo, e a gente espera alcançar todos esses objetivos, desenvolvendo um projeto da grandeza do Nunes. Um espaço importante. Aí, né, gente, muito interessante, muito importante. A gente vai trazer, inclusive, aqui a reportagem que está no site oficial do clube. Está aí o novo coordenador. Foi apresentado e o Bahia trouxe aqui em reportagem. Futuro brilhante. Base do Bahia tem a primeira reunião técnico metodológica. E aqui traz. Nesta sexta, acontecendo o CT Varestino e Macedo, a primeira reunião técnico metodológica da base. Com a presença do diretor executivo de futebol, Cadu Santoro, e do diretor executivo da base, Marcelo Teixeira, o novo gerente metodológico do clube, Guilherme Torres, apresentou os pilares de formação e valores que nortearão o trabalho do desenvolvimento do Bahia nos próximos anos. Está aqui, gente, bem interessante. Primeiro aqui, Marcelo Teixeira falando. Foi um dia muito especial para a base do Bahia. Demos um passo importante no processo de transformação que pretende tornar a base do clube uma potência nacional, que é a chegada de Guilherme Torres. Ele vem para comandar toda a área técnico metodológica. onde foram mostrados todos os pilares e nossos valores que estaremos implementando. Tivemos uma mensagem do nosso líder do futebol, Cadu Santoro, falando sobre o City Futebol Grupo e sobre a integração do City Group com o Bahia, com a metodologia, com a forma de jogar. Começamos a desenhar e a trabalhar a integração técnico metodológica do Bahia com o City Futebol Grupo, sua forma de jogar, o desenvolvimento de atletas, a formação de treinadores e os objetivos maiores. Demos mais um passo para que possamos seguir na direção do nosso objetivo maior a médio prazo, que é ver o Bahia como um dos principais formadores e jogadores de futebol da América Latina. Na reunião, que contou também com treinadores e staff da base, Guilherme Torres apresentou os pilares de atuação para que os objetivos sejam alcançados, como controle metodológico, planejamento técnico estratégico, entre muitos outros, e também os cinco valores que nortearão todo o trabalho de desenvolvimento do Bahia. Ambição, coragem, trabalho, solidariedade e alegria. Está aqui, gente. Estou muito feliz e motivado por fazer parte desse projeto global de desenvolvimento da base do Bahia. O trabalho de construção metodologia e filosofia é de médio e longo prazo e está sendo construído de forma coletiva. Para alcançar os objetivos, serão realizadas, entre outras coisas, muitas reuniões com todas as áreas de formação, integração entre base, profissional e sítio de futebol grupo, treinamentos específicos, controle metodológico, acompanhamento individual e um plano de carreira para cada pivete de aço para que ele possa se desenvolver da melhor forma possível e um dia brilhar com as cores do esquadrão na equipe principal. Está aí, gente. Muito interessante. Parabéns ao Bahia. Finalmente, a gente começa a ver uma projeção e uma estruturação efetiva da nossa divisão de base. Uma base estruturada muda o clube de patamar, a gente já sabe disso. Flamengo começou a mudar economicamente a partir da base, até de Paranaense, Palmeiras, Fluminense, enfim, né? Chegou a hora do Bahia, é em médio prazo, mas tem que dar o primeiro passo, está sendo dado. Que bom. É uma notícia realmente muito importante para o futuro, gente, do nosso tricolor de aço. Falar em tricolor de aço, já viajou, vou fretado, gente. Vou fretado, detalhe e registro, boa viagem ao esquadrão, percebam quem está viajando, Canu, Caio Alexandre, Gilberto também foi, Everaldo também foi, está aqui Danilo Fernandes, enfim, Estupiano também está aqui, a gente vai aos pouquinhos, Everton Ribeiro também está aqui, identificando quem vai e quem não vai. Vamos ver, provavelmente vai ter time misto, mas é importante a Bahia garantir esses três pontos. Falar em Bahia, vamos trazer aqui, gente, esse trecho bem legal, lá do nosso Baracast, correndo a Tinga de Ville, e ele traz elementos muito interessantes, destacando o que houve por parte do Bahia com relação a negociação e a abordagem para o atleta Luciano Rodrigues, qual foi a estratégia, interessante como ele revela a estratégia e qual foi, claro, o entrave. Vamos ver aqui esse trecho, está aí. O entravante, você acha o que, chegou a ter realmente alguém perto, o que seria de peso? O Lúcio Rodrigues, me parece que tentaram mesmo, mas aí o... Você postou sobre isso? Foi. 15 milhões, não foi? É, foi. Luciano Rodrigues, viu gente? E disse que estava, inclusive, e agora saiu uma notícia hoje, não está mais certo no Fai Amel. Eu até trouxe vídeo de mais cedo depois, estão querendo 20% dele. É isso, exatamente. Eu quero que 20% vá para o jogador, o próprio River também, e o próprio Carlos também foi. E disse que já estava certo, um contrato de 10 com 5 variável, já tinham acertado as bases lá, aí eu já estou falando, já estou ouvindo falar do Vasco agora. Isso. E a janela está fechando nesses lugares. É, exatamente. Está fechando no futebol argentino, não sei se de repente o Bahia poderia rever ou fazer uma contraproposta, reduzindo o valor para ver se trazia um ativo, 20 anos, um atacante realmente de muita qualidade. E a abordagem foi justamente essa, de tentar fazer aquela coisa de traz no grupo, fica aqui um tempo, porque tem um potencial grande também para estourar, roda aqui dois anos, três anos, para daí... Chegou a ter conversa efetiva mesmo. Chegou, chegou. Chegou a ter proposta concreta, ou conversa? Não, porque o número foi proibitivo. Porra, 15? Dizem que a mesma concreta, inclusive de... Olha, 15 de dólar. 15 de dólar. Dinheiro demais. Muito dinheiro. Veja, fora o Flamengo, nem o Palmeiras está embarcando essa. Não dá, não. Nem o Palmeiras está embarcando essa. O Palmeiras é super contido. Exatamente. O Palmeiras, o Paz falou isso ontem, o Palmeiras fez proposta para cair Alexandre, mas depois não, 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 estreou em setembro. Perfeito. Não, peraí, cozinha esse galo aí, esse cara vem e não gosta. Não dá, nem todo mundo tem grana. Veja, o Flamengo com o Leortiz. É. Está aí travando. Está aí, né, gente, interessante essa revelação da Tinga de Ville. Vale a pena trazer. Infelizmente, não tem nada acertado, né? Para mim, seria um jogador muito bem-vindo. mas ele traz para mim uma revelação muito importante, muito relevante, que é no sentido de que houve sim uma conversa e uma apresentação de um projeto a partir do Grupo City. A estratégia do Bahia para essas contratações mais difíceis, pelo visto, é o seguinte, abordar o jogador, apresentar a proposta do Bahia para ser uma transição para depois seguir rumo dentro de clubes vinculados ao Grupo City. Houve uma abordagem do Bahia, ele confirmou, mas foi proibitivo, como ele disse, a questão dos valores. Eu ainda acho que pode haver leque para negociação. O detalhe é que o presidente do Liverpool quer vender bem ele para construir o estádio para o próprio clube, então isso também tem dificultado, para além de que outros clubes tentaram contratá-lo, mas só o salário não agradou a ele, ele queria 20% também de participação na eventual compra. Eu já falei isso em um outro vídeo, mas diante dessa novidade que veio por Renato e Guadaville, eu só reforço, deveria sim o Grupo City abordar, contratar. O Bahia precisa contratar um ativo assim, eu defendo, ainda mais que em uma posição carente, o jogador poderia agregar bastante e ainda mais nesse contexto, seria um atleta vinculado ao Grupo City, passaria o período no Bahia e depois seguiria adiante. Tá aí gente, informação muito importante, realmente houve não só abordagem do Bahia, mas uma abordagem a partir da utilização do Grupo City com um fortalecimento aí da proposta, tentando convencer o atleta. Estava encaminhado com o River Plate, estava encaminhado com o Farnham, não deu certo, ambos os clubes estão de repente, a situação está aí em processo de leilão, eu não acho que o Bahia realmente vai abrir o bolso, mas por outro lado a gente tosse, para que eventualmente se permita esse tipo de coisa e o Bahia traga, porque é um jogador que poderia agregar bastante aqui, jogador joga muito realmente, o Uruguai e o Luciano Rodrigues. Mas tá aí gente, o Bahia pelo visto, nessas situações, está chegando junto, como se diz, e a partir do Grupo City dessa abordagem tentando contratar. Se não veio é porque realmente o Liverpool está buscando fazer leilão, uma proposta maior e agora é esperar com calma, esperar fechamento das janelas, alguns países já estão fechando a janela, na Argentina ela fechou a janela e outros suem a fechar a janela, então pelo visto eles não vão ter pressa, vão esperar essa janela ou quiçá até a janela europeia do meio do ano para ver se consegue alguma cantilha alta pelo atleta. Mas repito, para mim valeria a pena esse investimento do Bahia e essa estruturação, 10 milhões mais 5 milhões variáveis a partir do projeto envolvendo inclusive o próprio Grupo City. É isso gente, se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral e acompanhe a gente aqui em todos os vídeos. Amanhã para completar, tem jornada esportiva. Tamo junto, adoração de colores e até a próxima. E aí